Juntos podemos vencer o vírus, compartilhe factos, não rumores Mantenha distância física, demonstre bondade e solidariedade Nenhumoso não prevenir, dias de pandemia, Corona Mundo inteiro chora, mundo inteiro me esquiña, que sabe que ela toma conta Canto guintisco morre, mamá, canto guintisco contamina Canto guintisco morre, pavia desvença, medulho, mamá Deus, acabando o coronavírus desmundo Deus, o filho se cansa, sofreu desdoença Deus, acabando o coronavírus desmundo Deus, o filho se cansa, sofreu desdoença Deus, longe o sino de doença, Corona, e para o mundo, Senhor Não tem medo, nem dinheiro, não quer ter turma, não panta, não cor, só não firme Vá pra pé, cubrindo com manta sagrado Cubrindo com manta sagrado, papai Ali não lê, que eu não adoro Ali não lê, que eu não tristeza Lavamão com sabão, não evita lugares com quente siu Não siga em recomendação, melhor forma de não prevenir Lavamão com sabão, não evita lugares com quente siu Não siga em recomendação, melhor forma de não prevenir Se não é Videx pro Deus, acabando o coronavírus desmundo Deus, o filho se cansa, sofreu desdoença Deus, acabando o coronavírus desmundo Deus, o filho se cansa, sofreu desdoença Deus, acabando o coronavírus desmundo Deus, o filho se cansa, sofreu desdoença Deus, acabando o coronavírus desmundo Deus, o filho se cansa, sofreu desdoença Canto meu irmão escumore A biais de corona Que eles escufam dentro de casa Sem comida Glória eterna Para que eles escupam Para que eles escupam Amém